Se um dia tudo acabar Tu não tens de me culpar Pois fiz tudo para dar certo Nenhum de nós é perfeito Sei que tenho as minhas manias Mas diz-me que não tem Todo mundo erra Mas o errado não tem sido eu Eu te amo tanto E isto não posso negar Mas também te confesso Que pouco a pouco só me afastar Eu sou tão sensível Que isto está a me magoar Quando falo algo Tu também queres falar Se acabar o nosso amor Tu não tens de me culpar Se acabar o nosso amor É você quem vai chorar Se acabar o nosso amor Tu não tens de me culpar Porque o nosso amor É você quem vai chorar Se achas que eu vou calar E sofrer com o nosso amor E sofrer com os teus caprichos Sou muito mulher Isso não aceito Isso não aceito Chega sempre tarde em casa Queres que eu estenda a mesa Burra? Burra não sou Eu não disse que és burra Eu não disse que és burra Isso não é amor Eu te amo tanto E isto não posso negar Mas também te confesso Que pouco a pouco estou a me afastar Eu sou tão sensível E sofrer com os teus caprichos E sofrer com os teus caprichos Quando falo algo Tu também queres falar E sofrer com os teus caprichos Tu não tens de me culpar Se acabar o nosso amor É você quem vai chorar Se acabar o nosso amor Tu não tens de me culpar Se acabar o nosso amor É você quem vai chorar Te pergunto então Que é um chefe da família Que mete pão na mesa Será que tu não vê? Hum, te pergunto então Quem cuida dos teus filhos? Quem lava tua roupa? Quem cuida desta casa? Se eu sei que eu vi Por que que não me escutas? Você tá sempre certa Eu sou vilão Você é santa Se eu sei que eu vi Por que que não me escutas? Você tá sempre certo Sou vilão Sou vilão E tu santo Tu não tens de me culpar Não É você quem vai chorar Não vale a pena Não vale a pena me culpar Não vale a pena me preocupar Eu te pergunto então Que é o chefe da família Quem mete o pão na mesa Será que tu não vê? Eu te pergunto então Quem cuida dos seus filhos Quem lava tua roupa sou eu Quem cuida dessa casa E acabou no seu amor Eu sou tão sensível Se acabou no seu amor Já não quero mais chorar Se acabou no seu amor Eu também sou sensível mulher Senhor É você que vai jurar Se acabou no seu amor E tu não tenta me culpar Senhor Eu sou engano Se acabou no seu amor Mas não aguento mais mulher Se acabou no seu amor É você que vai jurar Ai, ué, livronga E a mulher é difícil Meu marido é engaço Eu sou um amor Eu sou um amor Eu sou um amor Eu sou um amor